Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todo mundo por estar aqui em mais um vídeo, tá bom? O nosso tema de hoje, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você, tá? Você vai mentalizar uma pessoa e vamos descobrir como está o coração dela em relação a você. Opção 1, Pombogira Cigana, pessoal. Opção 2, Seu José Pelintra. Opção 3, Maria Padilha. Opção 4, Seu Tranca Rua. Você vai escolher a opção que mais você tiver afinidade, tá? E vamos descobrir como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular. WhatsApp, 21997037548. É o mesmo telefone caso você queira participar da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Ok? Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Para quem escolheu o número 1, Pombogira Cigana, vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá bom? Adapte a sua situação. É uma tiragem para várias energias, então tenha um pouco de compreensão. Mas geralmente bate para muitas pessoas, tá? Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mentaliza a pessoa e vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a sua energia, tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá. Muita gente deixando os comentários aí, muita gente participando do sexto de oração. Se você quer que a Pombogira Cigana te abençoe, que a energia da Pombogira te abençoe, deixe o seu nome nos comentários, tá? Nome das pessoas que você gosta. Vamos ver aqui como está o coração da pessoa que você trouxe para a mesa de jogo hoje em relação a você. Vamos lá, pessoal. Garganta já acorda arranhando. Então, meus amigos. Meus amigos e minhas amigas. Para você que escolheu aqui a opção 1, como anda o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa é uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com medo de te perder totalmente. Isso traz uma insegurança para ela, traz uma confusão emocional muito forte. É uma pessoa que tem muito sentimento por você, é uma pessoa que pensa demais em você, tá? Essa pessoa aqui, quando ela pensa em você, ela pensa em se comunicar, tá? Ela pensa em algum problema que vocês tiveram, inesperado, que afetou a relação de vocês. Essa pessoa aqui te deseja mandar notícias. Isso está no coração dela. Essa pessoa, ela quer evitar briga, ela quer se aproximar de você, ou se reaproximar, melhor dizendo. Só que ela não quer brigar, entendeu? Ela sabe que se ela começar a brigar, ela não vai ter o que ela tanto deseja. Então, ela vai querer uma oportunidade com você, só que ela quer chegar de uma forma que vocês possam não brigar, entendeu? Ela quer chegar devagarinho. Essa pessoa, ela está querendo saber tudo de você. Por quê? Porque é uma pessoa que hoje, ela ainda continua tendo um apego muito forte por você. Ela pode estar fazendo o que for na vida dela, mas essa pessoa tem muito apego por você. Eu vejo ela querendo a sua amizade, tá? Por quê? Porque o caminho de tudo, o caminho inicial, é a amizade. Então, essa pessoa vem querendo a sua amizade, essa pessoa vem querendo demonstrar pra você o que ela ainda sente por você. Existe o apego. Essa pessoa vai te procurar. Eu vejo aqui ela com muito desejo por você, tá? Na linha do coração, ela pensa demais em você. É uma pessoa que tem até ciúmes de você, se você está seguindo a sua vida adiante ou não. Ela fica pensando nisso, só pra você ver. Mas tem muita paixão, tem amor, tem ciúmes. É uma pessoa que pretende agir com rapidez na linha do coração. Ela pensa em tomar algum tipo de atitude relacionada a você com rapidez, tá? E essa pessoa aqui, ela entende que você, no caso, você precisa entender que esse momento é um momento onde ela quer demonstrar mais o sentimento dela. Entendeu? Essa pessoa está triste sem você. Quando ela pensa em você, ela pensa com uma energia de arrependimento, de sofrimento. É uma pessoa que se sente abandonada sem você. A grande verdade é essa. Aí algumas pessoas vão falar, mas essa pessoa está com alguém, tá, tá, não importa. Estou falando do coração dela, do que ela sente. O sentimento dela por você é esse. E esse sentimento que faz essa pessoa querer te dar uma estabilidade, querer te trazer uma mensagem positiva. Essa pessoa aqui, ela vai tentar ter uma harmonia com você. Isso já está no coração dela. Ela acredita que também você vai querer isso. Por quê? Hoje essa pessoa não está tão imatura como ela foi um tempo atrás. Hoje essa pessoa quer, pelo menos, ter a sua amizade. Por quê? O melhor caminho pra poder acertar as coisas é tendo amizade. Entendeu? Ninguém vai beijar o inimigo, né, gente? Então o que acontece? Essa pessoa, ela vai querer sim uma aproximação de você. Pra muitos aqui, essa pessoa pode estar solteira já, tá? Quem sabe que essa pessoa aí teve um relacionamento, ela já deve estar solteira. Aqui a energia está muito forte pra essa pessoa demonstrar mais os sentimentos que ela tem por você. E tentar te dar uma estabilidade, uma segurança, tá bom? Essa pessoa aqui, na linha do coração, é uma pessoa que se afastou de você sentindo amor. Aconteceu alguma coisa que fez essa pessoa se afastar de você. Foi num momento onde ela não tinha muita cabeça. Era um pouco infantil. E agora eu vejo uma transição aonde essa pessoa quer reparar o que aconteceu entre vocês. Por isso que eu falei aqui, ó. Essa pessoa tem medo de perder. Ela tá escolhendo uma direção. E a direção que ela tá escolhendo já é uma direção onde ela vai ter uma vitória parcial. Ou seja, é uma direção que ela vem pra você, entendeu? Muitos aqui traíram vocês que estão vendo esse vídeo. Muitos aqui mentiram ou teve mentiras aqui. Só que ela vai rastejar atrás de você, entendeu? Ela vai vir atrás de você. Ela planeja, entendeu? Vim te pedir algum tipo de perdão, de desculpa. Ela sabe que errou. E ela vem tentando equilibrar essa situação. Por quê? Essa pessoa ainda quer ter felicidade com você. Não desapegou de você, sente saudade, tá? E esse afastamento realmente deixa essa pessoa muito mal. Ou seja, pra muitos aqui você vai ter oportunidade de olhar pra essa pessoa e decidir o que você quer. Por quê? Na linha do coração, essa pessoa tem a pretensão, sim, de te procurar. Tem a pretensão de tentar acertar as coisas. Por quê? Essa pessoa aqui vai vir te pedir uma desculpa, um perdão, olhando no seu rosto aí, tá? Aí o que a energia da Pombogira vem aqui te dizer no dia de hoje é que a justiça vai ser feita no seu caminho referente a uma pessoa que pode ter te traído, uma pessoa que pode ter mentido pra você, entendeu? Essa pessoa vem atrás de você, vem querendo ter uma conversa e você vai ter, sim, uma vitória sobre essa situação, tá? Aí você decide o que você vai fazer em relação a essa pessoa aí, tá bom? Que mentiu pra você, que te maltratou, que saiu de perto de você. Na linha do coração dela, ela já pensa e sente procurar. A justiça já começou na sua vida referente a essa pessoa. Mas como é uma tiragem pra várias energias, se não combinar com a sua, você já sabe. Participe da promoção de Respondo 5 Perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Quero mandar uma lua agora muito, muito especial. Pra todo mundo lá do Maceió, Macapá, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiás, Goiânia, São Luís, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Recife, Teresina, Rio de Janeiro, minha cidade linda. Natal, Porto Alegre, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis, São Paulo, Aracaju e todo mundo de palmas, pessoal. O canal Enigma do Oriente é um canal que está aqui pra ajudar todos vocês. Olha os comentários aí, quantas pessoas estão conseguindo seus objetivos, quantas pessoas estão sendo positivas e com isso está atraindo realmente melhoras pra vida. Então eu vou repetir o que eu sempre falo aqui no canal. Vale muito a pena ser positivo ou positiva, tá? Acordou, agradeça o seu dia, foi dormir, agradeça o seu dia, mentaliza as coisas boas, tira a energia do não da sua vida, entendeu? Você vai ver as coisas fluírem. Opção 2, Sr. José Pilintra, pessoal. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você que escolheu a opção do mestre, Sr. José Pilintra? Então, mentaliza a sua vida aí, vamos ver, pra você que escolheu a opção 2 aqui, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando que a opção 2 são pra pessoas também que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Quero agradecer aos novos inscritos, todo mundo que está compartilhando o vídeo, todo mundo que está ajudando no crescimento do canal, pessoal. Obrigado aí a todos vocês. Muita gente assiste o vídeo, mas nem todo mundo dá like, né? Lamentavelmente acontece isso. Salve, Sr. José Pilintra, vamos ver aqui com o Sr. José. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Quando você dá like no vídeo, você está mostrando pro YouTube que você está gostando, aí o YouTube vai realmente fazer o canal crescer e vai trazer mais pessoas para ser ajudada. Então, quer dizer, aumenta a nossa corrente. Por isso a importância do seu like. Deixe o seu nome pra corrente de oração com a energia do Sr. José Pilintra, tá pessoal? Quem gosta do seu Zé, quem respeita o seu Zé, coloque nos comentários aí o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. Opção 2 aqui, do Sr. José Pilintra, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa? Vamos lá. Pessoal, essa pessoa aqui, que você já teve relacionamento, uma notícia inesperada dessa pessoa vai chegar pra você, tá? É uma notícia que pode sim trazer um reviravolta muito grande pra sua vida. Pode ter certeza do que eu estou te falando. No coração dessa pessoa aqui, essa pessoa pretende ofertar uma estabilidade a você, essa pessoa está com mais clareza, está com mais paixão por você, e vejo ela com espírito aventureiro, tá? Essa pessoa aqui vai querer te conquistar. Essa pessoa aqui, ela vai querer te reconquistar, ela vai querer demonstrar pra você que vai se dedicar a você. Duas cartas de cavaleiros aqui que indicam uma rapidez pra que isso possa acontecer. Eu vejo essa pessoa tentando te conquistar novamente, eu vejo essa pessoa demonstrando mais sentimentos por você, tá? Essa pessoa aqui vem nos seus caminhos trazendo mais estabilidade, vem no seu caminho trazendo uma energia de amor, de comunicação. Essa pessoa tem uma forte atração por você. Ela entende que você é uma novidade boa no caminho dela. E vejo ela querendo agarrar essa oportunidade, tá? Na linha do coração, essa pessoa vai deixar fluir o que ela está sentindo. E vem atrás de você. Dois cavaleiros juntos, um do lado do outro. É uma pessoa que entende que o melhor pra vocês ainda está por vir. Essa pessoa tem muito desejo. A vontade de estar com você é muito grande. E vejo ela lutando pra ter uma reconciliação com você. Essa energia é muito forte aqui pra opção número 2. Essa pessoa aqui é uma pessoa que está estudando a oportunidade do relacionamento de vocês. Não perdeu a esperança. Vai trabalhar duro de novo, ó. Pra superar as dificuldades. Essa pessoa quer voltar pra sua vida. Essa energia está muito forte no coração dessa pessoa para uma reconciliação. Sete de ouros fara de reconciliação, tá? Essa pessoa aqui vai querer voltar pra sua vida. Demora mais um pouquinho ainda. Entendeu? Mas essa pessoa volta. Ela está esperando simplesmente as mágoas antigas passarem pra poder realmente voltar pros seus caminhos. E volta ofertando uma estabilidade. Volta trazendo uma mensagem positiva. Volta querendo uma harmonia familiar. Para que vocês possam viver bons momentos, tá? Essa pessoa aqui entende que entre o casal haverá uma solução para os problemas que aconteceram na vida dessa pessoa. Volta querendo botar uma aliança no seu dedo. Volta querendo demonstrar sentimentos. Volta te tratando como nunca te tratou. Volta com total transparência. Volta querendo realmente ficar com você. tendo novas ideias. Tendo uma postura diferente, tá? E aproveitando a oportunidade que você parece que aí você vai dar, tá? Essa pessoa entende que vai vir um equilíbrio. Ela vai agir com honestidade pra tentar te convencer a voltar pra vida dela, tá? Essa pessoa aqui tem sentimentos por você e está com mais compreensão das coisas e os sentimentos além dos limites, pessoal. Ela tá realmente com objetividade. Por quê? Tem muito desejo. Você é uma pessoa que tá muito distante de você pra algumas pessoas. Ou está distante há muito tempo. Ou distante geograficamente. Essa pessoa vai agir com rapidez. Na linha do coração dela, ela já quer agir porque ela entende que não tem nada a perder. Então ela vai agir logo pra tentar o que ela tanto deseja. E vejo transformações aí. Eu vejo uma movimentação onde haverá êxito pra maioria das energias aí, tá? Essa pessoa vai ter uma realização pessoal. Qual a realização pessoal que eu estou falando que ela quer? Voltar pros seus caminhos. O que ela sente por você vem crescendo. Essa pessoa te acha uma pessoa maravilhosa. Vejo ela se comunicando e você ficando muito feliz com isso, tá bom? E vejo que a sua sensualidade que você... Quem está vendo o vídeo é o consulente, no caso, né? A sua sensualidade está muito alta, entendeu? Você realmente está muito atrativa ou atrativo. E essa pessoa te acha uma pessoa especial. Então realmente a sua energia hoje é uma energia melhor do que antes. Então eu vejo você conseguindo sim, tá? Com a ajuda do universo, logicamente, você conseguindo seus objetivos. se você quer voltar pra essa pessoa, assim será feito, assim está sacramentado, tá bom, gente? E na linha do coração, essa pessoa vibra essa energia de vir realmente atrás de você. Desde já eu te dou parabéns, tá? Essa foi a opção 2 dos senhores do Zé Pilintra. Claro que não tem como combinar com todo mundo, por isso a importância de você fazer uma consulta com a sua energia. Por isso que eu falo sempre aqui o WhatsApp pra você participar da promoção que é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, tá bom? Deixe o seu nome para a corrente de oração aí do seu Zé Pilintra e o nome das pessoas que você gosta, tá bom? Quero mandar um alô pro pessoal de Portugal, França, pessoal do Uruguai, Paraguai, o pessoal também da Alemanha, Japão, o pessoal do México, o pessoal do Egito, muita gente ligada no canal Enigma do Oriente e o pessoal do meu Brasil, Brasil, Brasil! Vamos agora com a opção 3 da Dona Maria Padilha, pessoal. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, salve Dona Maria Padilha. Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. É uma amizade nova? uma amizade antiga? Quem ama Maria Padilha, coloque nos comentários aí. Salve, Dona Maria Padilha! Como está o coração dessa pessoa que você está conhecendo? Dessa pessoa que você já conhece? Mentaliza a pessoa aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Viva Maria Padilha! Será que você juntou um relacionamento? Será que essa amizade vira amor, pessoal? Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Pessoal que escolheu aqui a opção número 3, Dona Maria Padilha. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Que nunca teve nada com essa pessoa. Bom, pra começar a conversa, pra quem nunca teve nada, você vai ter. Haverá uma grande reviravolta, haverá um destrave aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem sentimentos por você, a pessoa vai deixar fluir. Aqui eu vejo que essa pessoa hoje já tem o arrependimento de não ter aproveitado alguma oportunidade com você. Sente saudade quando você não está perto. É uma pessoa que hoje, hoje ela tem muito sentimento por você, hoje você representa pra ela uma conexão inexplicável, essa pessoa pensa demais em você, sente o seu cheiro, tem lembranças de você, a pessoa gosta de estar com você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje, hoje, ela entende que hoje ela está com mais clareza, hoje ela sabe que tem que fazer uma escolha, sabe o que ela quer, e você vibra muito no coração dessa pessoa. Essa pessoa hoje, desculpa gente, a voz falhou aqui, essa pessoa hoje, ela está superando algum tipo de obstáculo que ela teve em alguma outra relação, por isso que é uma pessoa mais catabolosa, porém, essa pessoa vai se entregar sim a você, eu vejo essa pessoa, essa amizade virando amor, eu vejo vocês entrando em uma harmonia e fluindo, fluindo o que você deseja e o que essa pessoa deseja. Aqui, vocês vão ter um relacionamento, eu vejo aqui possibilidade de noivado, de casamento, de morar juntos, vocês vão cada vez mais se unificar um ao outro, porque, na verdade, aqui vocês se completam, entendeu? E essa pessoa já vibra muito a vontade de estar com você, de ter um relacionamento com você. É uma pessoa que na linha do coração dela a mensagem é muito positiva para vocês terem um relacionamento, essa pessoa entende, ela sente que vocês vivenciarão bons momentos, ela sente aqui que vai vir boas notícias referentes a vocês e é um grande amor que vai ser concretizado, né gente? Essa pessoa, ela sabe que você vai sim trazer uma segurança, uma estabilidade afetiva na vida dela, é uma pessoa que ela quer uma relação sólida com você, ela quer, realmente ela quer deixar fluir isso, você está muito fixo no pensamento dessa pessoa e pode ter certeza que você encontrou uma pessoa que vai te completar, tá? São sentimentos verdadeiros que essa pessoa tem por você e aqui ela já está planejando, entendeu? as coisas entre vocês, eu vejo ela equilibrando as coisas, é uma pessoa que já está totalmente parada na sua e vai incomodar muita gente esse relacionamento porque a Maria Padilha fala pra você que é uma pessoa da forma que você queria, uma pessoa que vem pra te valorizar, essa amizade ela vai realmente entrar no outro nível, eu vejo uma total uma total completude entre vocês, eu vejo você se encaixando com essa pessoa cada vez mais porque é uma pessoa que realmente além de te respeitar é uma pessoa que tem interesse em você e gosta de você assim como você é. Então aqui é muito positivo essa mensagem se você que está querendo um novo amor, se você está querendo uma nova oportunidade, essa pessoa está aí pra te completar, tá? A Dona Maria Padilha trouxe esse recado pra você aqui. Coloque nos comentários o que você acha, coloque o nome das pessoas, coloque o seu nome pro sexto de orações e as suas afirmações para que a Dona Maria Padilha traga isso pra você com mais rapidez que ela vá sempre trabalhando a seu favor, tá bom? E se não combinou com a sua energia você sabe, né? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico WhatsApp ao 2199 703 7548 Eu sou Igor Silva, pessoal. Vamos ver agora com o senhor Tranca Rua Vamos ver agora pra quem escolheu a opção 4 também e nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você com a energia do mestre Tranca Rua Salve seu Tranca Rua Tranca Rua não seja de tanta luz, gente, você não tem noção Seu Tranca Rua ele abre qualquer porta ele faz acontecer Claro, exiu seu Tranca Rua Mentaliza aí e vamos ver como está o coração da pessoa do número 4, pessoal em relação a você a pessoinha que você trouxe pra mesa de jogo esse anel aqui é do senhor Tranca Rua Saravassa Tranca Rua Vamos ver aqui Bom, essa pessoa que você trouxe seu Tranca Rua já mandou falar que tem apego a você Eita, Lilê Então pessoal vamos lá com a energia do mestre do senhor Tranca Rua Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você do número 4 uma pessoa que você nunca teve nada uma pessoa que você nunca teve nada sério né essa pessoa tem apego a você tem paixão vocês vão viver esse relacionamento isso aqui é um fato não tem como fugir disso essa pessoa acredita nos seus sentimentos na possibilidade de vocês terem realmente uma relação é uma pessoa que ela hoje, hoje quando ela pensa em você ela entende que o caminho é o caminho correto vejo essa pessoa conversando com você se declarando vejo que é uma pessoa que te vigia é uma pessoa que fica atrás de você vai te procurar porque tem sentimentos eu vejo aqui ela mostrando mais os sentimentos dela vejo elas fazendo demonstrando que é um sentimento verdadeiro vejo ela usando a sabedoria vindo até você ofertando o amor ofertando a estabilidade querendo assumir um compromisso com você se declarando é uma pessoa que tem paixão tem desejo ela está começando a entender o que ela sente eu vejo aqui na energia da carta da justiça eu vejo aqui que vocês possivelmente já tiveram um relacionamento em outras vidas porque a forma que vocês estão se envolvendo é uma forma muito real é uma forma com muita honestidade isso aí é o melhor de tudo quando você começa um relacionamento seja ele de amizade seja ele de amor de namoro não importa eu vejo aqui muita responsabilidade eu vejo muita ética muita lógica e com isso vocês estão no equilíbrio essa pessoa ela está chegando na sua vida realmente para ficar para abalar o seu mundo tá gente o seu tranca rua fala que essa pessoa vem para te dar a mão para vocês seguirem o caminho juntos para que vocês possam sim ter a felicidade novamente na vida de vocês e vejo que é uma pessoa que ela vai chegar chegando e tomando para si a responsabilidade de conduzir a sua vida ao lado dela então essa pessoa já tem um apego a você mesmo vocês não tendo nada sério essa pessoa já tem esse apego é uma pessoa que está apaixonada por você só que é uma pessoa que ficava meio assim de demonstrar tanto que não sabia qual era a sua porém eu vejo agora esse medo indo para o espaço esse medo acabando e essa pessoa realmente se permitindo se entregar a esse relacionamento com total força tá porque essa pessoa gosta de você e decidiu já ficar com você tá eu vejo que a tendência dessa situação é ter uma resolução mais rápida possível porque no coração dessa pessoa você vibra vibra a energia dos sentimentos a energia do relacionamento e a energia dessa pessoa te ofertando o melhor que ela tem oferecendo o amor essa pessoa aqui ela realmente se declarando para você fala para mim quanto tempo você não tem não recebe uma declaração de amor verdadeiro essa pessoa vai fazer isso tá ela está realmente já vendo tudo para poder fazer isso por quê? uma pessoa que já sofreu muito também então não magoa essa pessoa não mas eu falo para ti essa pessoa vai ser sua essa pessoa está equilibrando a situação eu vejo vocês realmente conseguindo tá gente uma grande mudança significativa na sua vida ao lado desse ser humano incrível que está fazendo parte da sua vida essa foi a tiragem 4 do Sr. Tranca Rua diga para mim o que você achou compartilhe esse vídeo marca com seus amigos esse é o canal Enigma do Oriente obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo todos vocês que estão deixando o like que estão ativando o sininho e estão fazendo do nosso canal Enigma do Oriente esse sucesso maravilhoso um beijo no coração de cada um que o Sr. Tranca Rua destrave todos os caminhos de vocês aí um beijo tchau 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 tchau